Oi pessoal, tudo bem? Então, rapidinho, tô mostrando pra vocês um pouco do passo a passo da floreira, né? Aqui do... um novo espaço, então, pras minhas suculentas, tá? Então, me acompanha nesse vídeo, vai ser demorado, porém, tá tudo muito bem explicadinho, tá? O substrato, a maneira que eu misturei, do jeitinho que tem que ser, sabe? Como foi a construção desse... dessa... desse... é... dessa floreira, né? E aí, então, esse vídeo, por isso, vai ficar demoradinho, tá? Mas, coloca na velocidade máxima e curte aí o vídeo, tá? Pô, varel do céu, olha onde eu vou misturar meu substrato, na betoneira. O que que temos aqui nesse substrato? Carvão misturado... eita, que nóis! Carvão com um pouquinho de cinza, né? Aqui tem um tipo de substrato, que eu já vou mostrar pra vocês, um substrato pronto, que você compra lá do Garden. E também tem o Carolina Soil aqui, ó. Olha a diferença. Não sei se vai focar, né? Eu tive que ligar a... a lanterna aqui, né? Pra alumiar aqui dentro, oxe! Pois é, eu vou misturar aqui na betoneira, por quê? Porque é muito substrato. Eu ainda... não reparem a bagunça, porque eu tô aqui no barracão, tá? Eu ainda tenho aqui um carrinho de mão cheinho de terra lá da roça. Gente, eu não vou passar receita, ou vou falar o que que eu vou usar. Aqui, então, eu tenho um carrinho de mão cheinho de terra lá da roça. Uma terra que já vem com calcário, já vem com todos os nutrientes lá da roça, né? Um saco de Carolina Soil, um saco desse outro substrato preto, que é casca de pinos trituradinha, né? Esse aqui parece um pouco diferente, eu já mostro pra vocês. E mais ou menos, meio balde de 20 litros, 18 litros, sei lá quanto que é aquele balde, de carvão misturado com cinza. Olha aí, tá? Agora eu vou mostrar lá o outro substrato pra vocês. E eu vou misturar isso aqui tudo, tá? Vou mostrar pra onde eu vou usar esse aqui, esse substrato. Bom, e aqui eu vou mostrar o substrato, então, que eu comprei, tá? Aqui, pra nós, é muito fácil achar esse substrato. Porque, ó, nós fazemos as mudas de fumo, né? Pra plantar na roça. Então, isso aqui. E também tem quem vende mudas de hortaliças. Então, isso aqui é muito usado, tá? Plantas, também tem quem faz aquelas mudinhas prontas, né? Naquelas mudas, né? Pra jardim, né? Boca da Leão, Mar Perfeito. Essas flores aí de jardim. Ó, esse substrato aqui, ele tem... Dá a impressão que ele tem terra pelo meio. Por quê? Quando você aperta ele assim, ele fica um torrão. Né? Então, eu creio... Eu vou ver aqui nas garantias. Iuda, como é que garantias são essas? Onde fica a garantia? Então, as garantias, normalmente, vêm aqui atrás do saco. Vamos ver se esse tem, né? O que que tem aqui dentro? Corretivos de acidez, que é o calcário. Fosfato natural, fertilizante mineral. NPK, 60% de toda essa quantidade. E cerca de 20 quilos, né? Que tem aqui essa... Isso aqui. O que que nós temos aqui? Aqui nós temos a condutividade elétrica. Por que que esses raios aí estão me dando capacidade em cidades? Aqui. E... Produto sujeito... Tá, tá. Aqui não conta o que que temos aqui dentro desse substrato. Pois é. Seria interessante que tivesse. E aí, marca. É... Da próxima vez, conta o que tem aqui dentro desse substrato. Tá? Que aí fica legal pra nós saber. Mas é provável que aqui dentro desse substrato tenha um pouco de terra, como eu disse pra vocês, né? Olha, eu tô desperdiçando. Então, esse substrato é provável que tenha um pouco de terra. Mas é provável também que tenha folhas. Não sei se vocês conseguem ver bem miudinho, né? Esse aqui eu acho que tem aquelas turfas, né? Que são galhos, né? Restos de podas. Aí o pessoal vai coletando, deixando um cantinho lá. Até entrar em decomposição. E faz esses substratos aqui, tá? Depois tem um pouquinho de calcário, né? Pra fazer a correção e tal. Que vocês já viram ali as garantias. Ó, vocês conseguem reparar que aqui tem restos de folhas. Galhos, né? Então, é provável que aqui também tenha casca de pinos trituradinha, tá? Tem um outro, outra marca, né? Que é só casca de pinos bem triturada. Hoje eu não tenho daquela. Essa daqui, então, essa marca aqui, ó. Pessoal, patrocínio, tá? Mas aqui, normalmente, ó, é feito pra fumo, pra canteiro de fumo, né? Pois é. Então, tá. Esse outro aqui é o carolina sóio. Carolina sóio é o tipo de substrato, tá? A marca é outra coisa. Eu acho que deve ser esse aqui, sei lá. Né? Substrato para plantas também. Esse daqui, antes de eu mostrar o que ele tem aqui, deixa eu ver o que temos aqui, né? De garantias. Bom, a vermiculita. Ó, esse daqui está mais completo. Temos vermiculita. Deixa eu ver se mostra bem, né? Eu vou ler fora do celular que eu não estou vendo nada. Então, vermiculita, resíduo orgânico agroindustrial. Que é fabricado por parceiros. Então, aqui, na verdade, essa marca aqui é só uma mistura. Eles fazem só mistura, né? Temos turfa. Turfa com vermiculita. Turfa... Na verdade, é só vermiculita pelo que eu estou vendo aqui, né? Ah, turfa. O que é turfa, gente? Temos calcário. O que eu já vi também? Tem gesso agrícola, que é também um... É para corrigir o solo, né? Acidez. Temos o que mais aqui? Calcário. Tá, tá, tá. É. Então, aqui, turfa. Basicamente, turfa, perlita e calcário, né? Que é o que temos tudo aqui, ó. Então, o que que vem a ser isso daqui? Ah, mas aqui não conta que tem a palha de arroz carbonizada também, né? Então, aqui, ó, tem as recomendações, né? Ó. Esse daqui, ele vem seco. Esse daqui, ele está mais úmido. Esse daqui, para nós colocar lá nas bandejas, né? Ou células de isopor, como também é conhecido. Eles recomendam umedecer, porque ele vem seco. Bom, então tá. Deixa eu colocar aqui em cima do saco, depois eu jogo. Esse aqui... Será que está mostrando bem? Esse aqui tem casca de arroz carbonizado. Ele também tem... Na verdade, o Carolina Soio é conhecido por a perlita. Não, vermiculita, que são esses brilhozinhos aqui. E o pó de casca de coco, né? Só que, só a casca de coco trituradinha aqui, que é o pó, né? Não apodrecia muito as mudas aqui do fumo para nós. Por quê? Porque o fumo precisa estar lá nas bandejas, dentro das piscinas com água, né? As flotin... Flotin... Não sei como é que se fala lá em inglês, né? E agora eles melhoraram, fazendo com que esse substrato encharcado não fique muito compacto, né? E tenha mais drenagem com a casca de arroz. Então, por isso que tá bom. Ainda, embora o nosso substrato, né? Lá para as mudas de fumo, não é nem desse e nem desse. Que esse daqui pesa muito a bandeja, né? Também na hora de fazer o replante... Enfim, porque a bandeja está diretamente... São semi-hidroponia a produção de muda de fumo, né? Então, com esse daqui não dá certo. E esse daqui nem todos aproveitam. Esse daqui reza bem mais, bem antes, tá? Mas tem um terceiro aí, que é o que nós usemos esse ano, que é só casca de pinos triturado. Tá bom? Vamos lá para a mistura. E eu vou dar continuidade a esse vídeo aí, tá? Tchau, tchau, tchau. Então, olha aqui como que ficou. Eu acho até que eu coloquei muita terra lá da roça, né? Ai, vê esse pó aqui. Mas tá, vocês conseguem ver ainda toda a vermiculita aqui, né? Tá bem aerada. E aonde eu vou plantar as minhas suculentas, não é ruim não, tá? É porque a terra lá da roça tá bem... É cheia de torrões, né? Mas não tem problema não, tá? Eu vou mostrar para vocês aonde eu vou colocar todo. Por que, Ilda, você fez na betoneira? Por que você misturou todo esse substrato na... Gente, olha que enchi! Nossa! É, ter um marido pedreiro em casa... É outra coisa, né? Aí eu uso as ferramentas dele, tá? Mas eu vou lá mostrar onde eu vou colocar agora todo esse substrato aqui, gente. Misericórdia, será que é o suficiente? Bom, vamos lá ver? Então, olha aqui, né? Em primeira mão, como que está ficando o orquidário. Não vou mostrar muito lá para dentro, porque ainda está uma zona. Tá, mas eu preciso, então, abrir espaço aqui dentro. E com isso, eu preciso tirar as suculentas primeiro, né? Então, o que o marido fez? Ainda está tudo, né, abagunçado, porque temos mais obras por aí. O orquidário está quase concluído. Essa pedra, eu preciso abrir espaço aqui para me colocar dentro do orquidário, tá? Depois eu vou mostrar, passo a passo, para vocês como eu vou fazer. Eu só quero contar aqui o que aconteceu. O marido fez uma mureta e a ideia dele foi fazer em cima dessa mureta, já que ele tinha certeza que eu ia usar o muro, né? A muretinha para colocar os vasos. E eu ia continuar a ter problema com os bichos, né? Eles iam, tanto as gatas, ou sei lá se galinha tomar, que galinha não, né? As galinhas estão lá no lugar delas. Mas, é provavelmente que as minhas gatas iam derrubar algum vaso ou coisa do tipo, né? Já que não ia ter proteção nenhuma para os vasos. Eu só ia colocar como dar os vasos aqui em cima da mureta. Certo? Então, o marido pensou bem, vamos usar os dotes que ele tem, né? Gente, foi investido. Depois, no final da construção aqui, eu vou falar para vocês o valor aqui do orquidário que eu gastei, tá? Mas, enfim. E aqui, ele em cima dessa primeira mureta, ele fez os tijolos todos assim, sabe? Deitados, né? Para ficar um muro bem reforçado. E em cima desse muro, ele colocou outro tijolo. Então, no caso, o muro foi feito assim, né? Com o tijolo, não com esse, né? Com esse daqui, olha. Foi feito o muro todinho assim, em vez de ser assim, né? Aí, ele fez todo o muro assim e ainda colocou outro tijolo desse mesmo, assim, né? Assim, para ter um espaço para fazer, então, uma floreira. Olha isso. Ficou do tamanho de um vaso, a largura, né? Da maioria dos vasos que eu tenho aqui, ficou a largura. Porém, a profundidade, né? Profundidade também. Porém, o lugar aqui para crescer a raiz, gente, é enorme. Toda essa extensão, deixa eu dar uma licença aí para o carrinho de mão que está cheio de substrato, me aguardando. Toda essa extensão, olha. Estão vendo? Todinho. Lembra que eu falei para vocês que ia ter um muro aqui? Olha, né? Então, depois, vocês vão ver na conclusão aqui do vídeo do orquidário. Aqui, eu só vou fazer para vocês mostrar o que eu vou fazer aqui. Aí, eu coloquei tiras de lona plástica aqui, porque quem tem vaso cerâmico, sabe o que acontece, né? A planta está rica. E aqui, vocês estão vendo que aqui vamos ter sol o dia todo. Olha isso, né? Então, para que as plantas aqui não estou riquem todos os dias, eu coloquei, em vez de colocar um impermeabilizante aqui dentro, que eu ia gastar muito mais, coloquei aqui as mesmas lonas, né? Que foi tirado do orquidário, aqui da lateral, né? Que vocês viram que eu já abri aqui. E coloquei aqui, ó. Porque daí a água não vai embora rapidamente, né? Vai ficar aqui. E o tijolo não vai sugar rápido, né? A cerâmica do tijolo, porque é a mesma cerâmica dos vasos, né? Não vai sugar rápido a umidade que vai estar aqui. E com isso, as plantas não vão esturricar. Ah, agora eu vou colocar, então... Deixa eu pegar o vasinho, assim que eu deixei. Eu vou preencher toda essa canaleta. Primeiro eu vou acomodar a lona, né? Eu vou acomodar a lona aqui e já volto enchendo o substrato. Muito bem, já acomodei a lona. Só que, gente, com uma mão só, eu não vou conseguir fazer muita coisa, né? Porque eu estou sozinha em casa. Então, ó. Eu vou colocar todo o substrato aqui. E daí eu volto mostrando pra vocês, tá? Eu estou achando que esse substrato vai ficar é pouco. Ainda bem que não tem mais lá na bitoneira, né? Volte comigo. Bom, e aqui já finalizei, né? Finalizei tanto o replanto aqui na floreira, né? Como também já coloquei as suculentas no seu devido lugar. Então, esse lugar vai ser só das suculentas, né? Só vou precisar colocar lá mais o fundo. Tudo isso, ó, gente. Tá tudo sabe a prestação. Então, o que acontece? Eu vou terminando assim. Como eu tenho que colocar a lona e a pedra, então vai assim. Primeiro eu organizei as suculentas. Eu já mostro a... Todo lá pra vocês. Já organizei onde vai ficar as suculentas e onde vai ficar as orquídeas, né? No... Pendentes, né? Que estão tanto em toquinho, em osso, em cachepô. Vai ficar lá, né? E agora eu vou organizar aqui. Vou continuar estendendo a pedra. A lona e a pedra em cima. E aí eu vou transferindo dela. Ai, que bagunça. Pra cá, tá? Mas eu quero... Nesse vídeo eu vou mostrar então pra vocês que eu consegui organizar, então, as suculentas. Olha. Plantei, então. Aqui são calandivas. Eu vou... Eu vou mostrar por aqui por fora primeiro. Né? Porque daí lá eu coloquei o sombrito, né? Então, pra explicar melhor pra vocês. Olha. Coloquei essas calandivas. A princípio eu queria que fosse tudo aqui só de calandivas, né? Mas aí acabei que plantei outras coisas. E as calandivas ficaram perdidas por aí, né? Então, aqui coloquei todas. As que sobraram, né? Da geada. Porque algumas nem vão resistir, né? Mas elas vão brotar aqui. Depois, qualquer coisa eu corto, né? Os totoquinhos. E vou colocando aqui no substrato. Já deu diferença. Olha, tem muita coisa que já tá crescendo. Porque já tem alguns dias, gente, tá? Confesso pra vocês que tem alguns dias já que eu fiz essa mudancinha. Porque essa bancada aqui não foi no mesmo dia, tá? Tem alguns dias já. Olha que linda essa crássola pendente aqui. Muitas eu vou colocar todas em vaso junto, né? Vou fazer tudo em arranjos, olha. Pra que depois eu não perca muito espaço, né? Algumas, claro. Olha, eu já até virei assim. Essa opalina, por exemplo. Olha que coisa mais linda que ela está. Eu deixei assim pra ela procurar o sol e ficar certinha, né? A Glauca também. Essa colônia, deixa eu afastar aqui. Olha essa colônia, gente. Que coisa mais linda. Um arranjo perfeito, né? Olha isso. Aí eu esqueci o nome dela. Já caiu até a plaquinha. Mas tá. Depois eu faço um tour daí, então. Pra contar pra vocês até o nome, né? Olha como elas estão já começando a se desenvolver. Até a perna já mudou de cor aqui. Olha. Está abrindo a florzinha da crássola. Será que vocês conseguem ver? Porque eu não estou vendo. Enfim. Essas asas eu vou cortar. E assim está. Agora eu vou lá pra dentro, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui. Olha a mesa central que eu trouxe aqui. Aqui eu deixei o sombrito, então. Porque estão recém plantadas. E eu não quero que elas queimem, né? Olha a cor desse cedo. Tudo está lindo, lindo. Plantei até o abacaxi roxo aqui. Né? Da tolceira que estava. Só restaram duas mudinhas. Mas tudo bem. Vamos lá. Ah, já ia esquecendo de mostrar pra vocês. Que aqui nesse... Eu coloquei ali, então. O vaso da cianinha. Né? Esse arranjo ali. Esse aqui eu vou tirar daqui, tá? E aqui... Ah, eu nem vou mostrar essa bagunça pra vocês. Não. Vocês não merecem ver bagunça, né? Vergonha alheia. E aqui em cima eu pendurei, então, o burritos. O rabo de rato, que inclusive está pipocando de botões. Olha. E o rabo de rato, que eu consegui quase acabar com ele. Rabo de macaco, desculpe. Caiu, derrubei ele. Enrosquei e catapimba. Duas pontas se quebraram. Mas tá. Vamos torcer agora que ele bifurte, né? Aqui, eu ainda vou pendurar o colar de golfinhos, né? Porque ele não pode ficar tomando esse sol pleno aqui. Talvez eu pendure ele aqui também, né? Vamos ver. E toquei ele, né? Ele estava já bem feinho, ó. Ele estava assim, ficando azulado. E eu não gosto dele assim, ó. Eu gosto dele brilhoso, né? Bonito. Tem outros colares que depois eu compartilho com vocês, tá? Aqui, então, é... Eu organizei, então, essa parte aqui. Olha, ainda falta eu cortar, né? A lona plástica. Daqui a pouco eu já corto. Olha. E ficou assim, desse jeito. Essa classe, acho que dá pra mim cortar e replantar ela, né? Bom, e agora é só esperar, né? As fedorentinhas eu coloquei aqui. Fui intercalando, né? Uma de cada cor. Pra que eu possa ter mais espaço. Olha só. Também está florescendo aqui. A eufórbia, né? Vamos ver se foca. Aí. Vamos rapidinho, porque o vídeo já ficou grande, né? Olha. Ficou assim. Alguns que eu quero que ele fique pendente. Já fui colocando assim, né? Não cortei, não... Fui deixando assim. E assim ficou. Louquinha, louquinha de curiosa. Pra que logo... Ansiosa, né? Pra que logo fiquem já todas pendentes. Que tem que ser pendente. Olha que linda que o Orostax está abrindo já. Olha. Enquanto eu estava no vazio, não queria abrir, não. Agora, olha que lindas florzinhas. Né? O Orostax é muito lindo. Eu tenho verde também. Agora consegui o verde escuro. Esse aqui é um verde mais pro cinza, né? Gente, e aí o que vocês acharam da minha floreira, hein? Méritos do marido, tá? Parabéns para o marido que teve essa ideia, né? De fazer assim e ficou muito bom. Eu gostei muito, bastante. Assim, pelo menos, é... Tenho mais espaço pra outras suculentas, né? Claro que as branquelinhas eu não vou deixar aqui, não. Né? Elas vão ficar, então, vão permanecer aqui nessa... Aqui nesse arranjo. Aqui nos arranjos, né? Aqui é um arranjo da Emily, olha. Que bonitão esse arranjo, né? Eu gostei bastante. Pena que a luminosidade agora não tá ajudando, né? Tira só essas aguinhas, tá? Então, tá, gente. Espero que vocês gostem. Pausa por espirro. Ai, ai. Mas, enfim. Está assim. Olha que linda essa crássula aqui. Não estava se desenvolvendo. Agora ficou legal. Mas, tá. É isso. Beijo pra vocês. E me acompanhem, porque vai ter tour de tudo pronto, tá bom? Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.